Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais De atender esse meu coração E só diz que te quer É, 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 é! É tanta emoção nesse dia